Deixa desaguar a tempestade e inundar a cidade, porque há de um sol dentro de nós. Veja, sabe bem que não temos, e seremos serenos, sentiremos prazer no tom da nossa voz. Veja, um olhar de quem ama, não reflete um drama não, é a expressão mais sincera sim. Vim pra provar que o amor quando é justo, esperto e alerta e mortal, aí é que o bem vence o mal. Deixa a chuva cair, que o bom tempo adivinha, quando o amor decidir mudar o visual, trazendo a paz do sol. O que importa é se o tempo lá fora vai mal, que importa se há. Tanta lama nas ruas, e o céu é deserto sem brilho de luar. E no clarão da luz, do seu olhar vem me guiar, conduz meus passos por onde quer que eu vá. Emersonbrasamusic.com.br A sua loja de instrumento musical, beleza? Entra lá no site, você pode comprar banjos, cavaquinhos, violões, acessórios. Valeu, valeu!